Fala meus nomes e pessoas, aqui é o Niles, e eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil existem pérolas escondidas em cada cidade, em cada estado, em cada canto desse país maravilhoso. É de conhecimento geral que muitas pessoas carregam, né, uma história em suas costas. Às vezes são histórias que nós pensamos, meu Deus, como eu poderia viver a minha vida sem ter escutado isso? E no vídeo de hoje a gente vai comentar, né, sobre as famigeradas histórias de pescador. Se você não sabe o que é uma história de pescador, é aquele tipo de história que é contada, né, popularmente, cuja vericidade é um pouco questionável. É um vídeo que eu queria estar trazendo aqui pro canal há muito tempo, porque eu acho, assim, são histórias que agregam bastante valor ao nosso conhecimento, e eu acho que só tem coisa positiva pra poder abstrair dessas questões. Então, estou aqui, ó, com o meu headset, o outro lado do mundo. Chamei aqui o nosso grande companheiro que está... Que está sempre conosco, que está sempre aqui nos apoiando, né, ajudando a alavancar o inferno que é esse canal. Senhor Absolute! Salva de palmas, meus novos senhores. E aí, galera? Ó, eu sou filho de pescador, hein, vamos ver se consigo identificar as verdades ou mentiras dessas pessoas. Exatamente, porque tem padrões absurdos, tem padrões a serem respeitados, isso aqui não é casa da Maria Joana, não. O cara que conta a história, ele tem que, ele tem que saciar algumas expectativas. É o que eu falei pra vocês no início, hein, é aprendizado isso aqui. Tinha dois senhores, todos os dois trabalhavam numa firma só. E os dois moravam tudo numa rua só, tá? Então, um tirava a fera num ano e o outro tirava a fera no outro ano. E eles iam lá no posto do caixão pescar, isso é lá no Rio Pará. Aí o primeiro saiu de fera e todo ano que eu saia de fera, um ia pescar. Todos os dois iam pescar, só que um ia num ano e o outro ia no outro ano, né? Caralho, cara, que porra de pesca é essa, maluco? O cara demorava um ano pra pescar? Tinha que esperar um ano pro, era um intervalo de um ano pro um pro outro? Eles estavam preparando a temporada de pesca, entendeu? Nem sério, pô. É sim, cara, tem uma temporada única, um em um ano os caras iam pescar. Aí assim, foi pescar. Com o relógio, esse era do relógio, o primeiro do relógio. Foi pescar, chegou lá e foi olhar as horas. O relógio caiu dentro d'água. Ih, agora, fodeu. Aí, pelo ponto, agora eu fiquei sem o meu relógio. Aí foi embora e tal, chegou lá, contou pro moleque dele, falou, meu relógio caiu lá dentro do, dentro do poço lá. Ele, no outro ano, ele foi pescar. Aí chegou lá e tá ali. Um ano depois. Deixou daqui e dali, o Azor, ele esbarra na correntinha do relógio, né? Puxou, ai, deu relógio aqui, ficou pronto, se eu cheguei. Não tem um ano que o relógio tá aqui. Não tem um ano. Caralho, o relógio ficou um ano. Um ano lá na lagoa e o cara pescou, véi. Ah, não, peraí, peraí. Isso aqui, isso aqui. Mas ele falou que é um poço, né? É um poço essa porra. É um poço? Não, peraí, deixa eu voltar. Ele falou que é um poço, hein? No posto? Não, mas ele fala poço depois. Ah, tá, então é compreensível aí, ó. Ele deu a chato. Se fosse numa lagoa, seria um pouco difícil. Porque porra, um ano? O treco se misturou com lama, o troço... Meu Deus, é possível ainda de achar, mas é um pouco complicado. Mas se pesca em poço, cara? Eu não sei. Eu não sei que porra de poço é esse, cara. Mas vai saber, né? Vai saber. Pode ser um poço que tem um canal embaixo, que tem, né? Alguns que criam peixe. Não faz sentido isso mais. Eu não sei. Eu tô tentando entender isso aqui. Um poço que cria peixe pra você pescar de um em um ano. Não sei. É pra dar tempo dos peixes se reproduzirem ali e ter um sistema... Não, mas aí... Aí tá borbulhando o peixe. O peixe já tá saindo do poço, já. Você tá ligado quantos ovos põem um peixe? Galera, por favor, me corrija aí nos comentários se eu estiver falando bossa. Mas é muitos ovos. Então vamos lá. Aí ele oiou o relógio funcionando direitinho. Aham. Tem um ano que... Relógio de corda. Relógio de corda. Funcionando normalmente depois de um ano. Tá bom, entendi. Cara, esse é o tipo de relógio aqui. Eu tenho que procurar marca. Porque... Qual é o nome daquela marca mesmo que geral usava antigamente? Esse aí mesmo. Ah, é da Cássio. É da Cássio. Exatamente. Nossa, o relógio pobre, velho. Nossa Senhora. Todo mundo usava essa porra. Foi um sonho de consumo na minha infância, tá? Eu via todo mundo usando, achava mó estiloso. Ah, por que que eu não tenho? Porra. Ficava puta. Ah, nossa. Cássio é marca boa, cara. A calculadora... Eu tinha uma professora que comprou uma calculadora científica da Cássio. Usava desde a faculdade até em sala de aula. E o troço funcionando normalmente. Não deu nenhum problema. Tô com uma aqui. Inclusive, tá aqui na minha mão agora. Eu peguei a minha calculadora científica que eu uso. Pô, faz até operação entre valores polares direto, tá ligado? Precisa nem transformar pra retangular. Cássio é bom pra caralho. Muito foda. Ó, Cássio, patrocina nós aqui. A gente fez um elogio gratuitamente porque a gente sabe da qualidade dos seus produtos, ok? Chamou o colega dele e falou, aqui ó, meu relógio. Funcionando. Aqui ó, contava direitinho as horas certinho. Ele era de corda, né? Dava a corda nele pra ele poder funcionar. Um ano lá trabalhando dentro da água. Aí o outro achou aquilo. Falei, é, tá bom. Aí o outro foi pescar lá, né? O outro não tinha relógio não. Aí o outro foi com lampião. Chegou lá, procedeu o lampião de noite. Tá lá, está escavando, olha, né? Tá lá pescando. Aí sai um gambá de lá do mato, menino, pá, no lampião dentro, pum, lá dentro do rio. Caiu o lampião. Agora fiquei sem o lampião. Aí foi pra barraca, falei, é, sem lampião aqui não vai ter jeito. Eu não tô crendo como é que isso vai acabar. Quando foi no outro dia, eu vim embora. Chegou lá, você não acredita uma coisa. O que é que foi? Ó, eu tava lá no poço pescando. Vê o gambá de lá, batomboa no meu lampião, jogou ele dentro do rio. Agora é um rio. Agora não é um poço, é um rio. Agora o poço, o poço simplesmente evoluiu, se desenvolveu. Agora ele é um rio também. O que faz? Aí, velho, vamos lá. Passou no outro ano, foi pescar. Passou no outro ano, no outro ano. Aí pegou o lampião. Pegou o lampião. Tá aceso. O lampião tá aceso. Tá aceso o lampião ainda. Um ano lá, um ano. Um ano, lampião. Com certeza. Usou a água do poço como combustível, né? Exatamente. Porra, mas que lampião é esse, cara? Mano do céu. Mano, eu tenho que encontrar esse poço, cara. Eu tenho que encontrar esse poço. É o lugar perfeito pra você esconder as paradas, velho. Porque não enferruja, não estraga. E trouxe melhor que a geladeira, mané. É piada de pescador. Ah, tomar no cu? É piada de pescador. Então, na verdade, era uma mentira? Bom, que mentira era óbvio, né? Ah, sacanagem, sacanagem. Mas aqui tá museu da pessoa. Talvez seja uma história pessoal dele. Eu acredito que é verdade, absurdo. Eu acredito que é verdade isso daqui. É uma piada porque foi uma história engraçada, entendeu? Volta lá pro início. No início mostra de onde ele mora. O seu público pode confirmar. Esmeralda. Esse é lá no posto do caixão. Pesca. Isso é lá no Rio do Pará. Lá no Rio do Pará. Me confirme aí, galera do Pará. Galera do Pará aí que mora nessas redondezas. Esse tipo de história aí que vocês já ouviram. É, e vamos lá. Mas assim, como eu disse ali. Lá no final ele falou. Ah, essa é uma piada de pescador. Aí eu não sei. Eu não entendi direito isso aqui realmente é uma piada ou se é uma história da vida dele. Entendeu? Mas eu vou acreditar que é uma história pra não estragar, né? A nossa experiência aqui. Mas há outros vídeos que valem a pena ser analisados aqui, Absolute. Eu pescava mais um velho. Um velho. Muito sabido. Velho, feiticeiro velho. Lá tinha um local que era só pôr o anzolo. Ou no outro dia, não mancia nada. Só o topo do anzolo. Aí um dia ele falou assim. Joaquim, vamos pôr o anzolo. Por quê? O que ele falou? Nem de nada. Um dia, não mancia nada. Lá tinha um local que era só pôr o anzolo. Ou no outro dia, não mancia nada. Só o topo do anzolo. Um ótimo local, então. Não entendi. Tu bota o anzolo, no outro dia não tem nada nele. Nossa, tá ótimo. É um ótimo lugar. A história do pescador agora tá funcionando. Eu acho que é real isso aí. Essa aqui é verdadeira. Eu não duvido. Ele falou assim. Joaquim, vamos pôr o anzolo aqui pra nós pegar esse peixe. Falei, vamos. Aí foi, não. Tinha um patrimônio de imperto. Nós mandamos fazer um anzolão bem grande mesmo. Riscamos, mataram uns 4 quilos e pusemos lá. Aí nós fomos de tarde da tarde. Uns 4 quilos? Mandaram fazer um anzol grande, gigante. Quantos centímetros deve ter isso aí? Deve ter uns 30 centímetros, não sei. 35, sei lá. Um anzol de 35 centímetros pra pescar. Hã? Porra, de peixe é esse, maluco? Um anzol de 35 centímetros? Peraí, cara. Eu não entendo nada de pesca. Talvez isso deve existir. Tipo, funciona? Eu aumentar o anzol pra poder pescar mais peixe? Pô, mas o anzol não é só a parte metálica no final da linha? Eu não entendi. Como assim, cara? Ele pegou um anzol de uns 30... Ele não usou um anzol, ele usou um arpão, né? Aquela porra de atacar o navio, caralho. É, e ele pescou uns 4 quilos com anzol de uns 35 centímetros. O troço do tamanho de um arpão. Parece verídico, hein? Não sei, não sei. Não estou julgando. Não entendo de pesca. Vamos lá. Aí nós fomos de tarde da tarde. Aí nós fomos lá pro ar, fazemos jantar. Jantando. Aí vamos olhar os anzol, velho? Vamos. Toda a vida eu usei fumar fumo preto na paia. Como eu tenho aí, eu posso te mostrar. Chegou lá, o peixe estava no anzol, o dito peixe. Aí eu estava na pro e o velho no piloto, né? Aí o velho falou, eu falei com o velho, o velho, o peixe está no anzol, velho. O nosso era grande. Tinha 13 metros de comprimento. 13 metros de comprimento. O cara estava rebocando outro barco. Esse aqui é o monstro do lago, do lago de não sei, sei lá que lugar é esse. O monstro do rio Pará. Exatamente, o monstro do rio Pará. Não, espera aí, velho, deixa eu fazer um cigarro aqui. Fiz um cigarro ali, bem tranquilo. E o velho no piloto. Ele está com um peixe de 13 metros e vai fumar assim na tranquilidade. Está com um troço, o barco nem deve caber a canoazinha lá, nem deve caber o peixe. E ele está lá acendendo o bagulho lá, os dois estão afundando. Marri no tronco da ave. Falei, ó velho, segura aí que eu vou mexer com o peixe. Quando eu mexi com esse peixe, rapaz, esse peixe na primeira embarrada dele tombou a canoa. Tombou a canoa e me carregou pelo fundo d'água. Nós viajamos 6 quilômetros, rio e acima. E eu pelo fundo d'água. Que isso, velho. Viajaram 6 quilômetros, rio e acima. Ele no fundo d'água. Nós viajamos 6 quilômetros, rio e acima. E eu pelo fundo d'água. E não solta, eu quero ver a cara deste peixe. Ele ficou, caralho, ele viajou por 6 quilômetros no fundo d'água e não morreu, cara. Esse cara é muito sinistro, cara. Personagens que derrotariam Thanos. Esse cara exagera pra caralho as medidas. Isso aí tá totalmente a lei do sistema internacional. Eu quero que esse cara aí meça minhas partes íntimas, cara. Eu vou, caralho, mano. Chegou um cara aqui pedindo pra medir o peixe. Eu vou ficar com o ego lá em cima, mano. Tinha uns 5 metros. Tinha uns 5 metros. Pelo fundo d'água. Que isso. Foi. Que isso. Quando ele deitou, eu vi em cima d'água que eu sacudo de noite escuro que você está ouvindo. Ih, é isso. Eu sacudei a água do ouvido que eu vejo, o velho estava com a canoa em cima de mim. Eu falei, velho, mas como é que você me acompanhou? Eu te acompanhei pela fumaça do cigarro. Você não tem nem o que comentar nisso. É o lago daquele último vídeo lá, cara. O lampião cujo fogo não apagou. É o mesmo, cara. Que lagos são esses? Esses pescadores andam pescando aí, velho. Que... Tem que conhecer. Tem que mandar uma equipe de cientistas analisar, cara. Porque, mano do céu. Tem um aqui. Cinco dias embaixo do rio. Vamos embora. Seguinte, essa história que o senhor passou cinco dias debaixo do rio, isso é verdade? Você já está mentindo. Foi só quatro dias, sabe? Eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Aí está, pelo amor de Deus. É um absurdo esse negócio. Cinco dias? Era quatro. Calma aí. Eu não gosto dessas coisas mesmo. Eu gosto de contar a verdade, sabe? Foi quatro dias que eu passei no fundo. Quando me tiraram do fundo, que meus filhos me tiraram, que eu fui para o hospital, cadê minha orelha? Não encontraram minha orelha. Tinha arrancado com tudo, né? Aí minha filha voltou e encontrou minha orelha na beira. Aí voltou e o doutor colocou ela ao contrário. Eu só escutava quando falava para trás, sabe? Aí depois... Mano, o cara sonhou o sonho mais louco que teve e achou que é real, mano. Pois é. Não é o sonho, cara. Não é, né? Exatamente. Olha que coisa interessante. Será que essas porra não foi tudo um sonho? Esses caras aí estão metendo louco, né? Então, mano, o que ele está descrevendo bate certinho com o tipo de sonho que eu tenho diariamente, está ligado? Eu espiei no espelho e digo, doutor, olha como está a minha orelha. Diz-se a rapaz, ele meteu a faca, tirou de novo e endireitou, sabe? Tirou de novo. O vídeo tem 40 segundos e ele... Dez segundos atrás, ele acabou de fazer. Não, eu só falo a verdade. Só falo a verdade. É que aqui só trabalha com provas concretas, com análises verídicas. Se procurávamos histórias reais, então chegamos ao lugar certo. Conte essa história pra gente. O bote era pequeno, o bote estava com 1.600 rotações por minuto e a outra tinha mais força, passou por cima. Passou por cima de você? De você, de mim. E a hélice bateu na perna. A gente bateu na perna, arrancou minha orelha, quebrou aqui. Aí fui para o fundo, passei três dias no fundo, como aconteceu, sabe? Hã? Agora é três, é três. O pinteiro ficou quatro dias debaixo d'água. Só não entendi como isso foi possível. Mas desmaiado, né? Porque o camarada desmaiado... Ah! Se eu tivesse respirado no fundo, eu tinha morrido. Ah, agora tá explicado. Ele tava desmaiado, pô. Se tivesse acordado respirando, não ia dar certo. Não respira desmaiado, né? Exatamente. Não precisa respirar. Então o segredo foi isso, eu tava desmaiado. Desmaiado. Por isso não aconteceu pior. E isso é verdadeiro? Verdadeiro. E aliás, eu tava com a bata que eu trabalhava, né? Daquelas cantona, com o bolso pequeno. Sabe que um tracajá era pequeno, desse tamanho assim. Tava dentro da bata, do bolo da bata. Quando puxaram o seu do rio? Era pequeno, desse tamanho assim. Pronto, com o tracajázinho no bolso. Tava tudo no seu bolso? Tava tudo no bolso, né? E o que o senhor fez com o bichinho? Me levaram, sabe? Pra comer. Eu não entendi nada. Não sei o que é isso que ele falou. Não sei. Não entendi. Provavelmente deveria... Deve ter coisas aqui que a gente passou despercebido. Porque a gente não entende, né? Mas, ok. Nenhuma é mentira. Porque eu acredito que a mentira é o que você me conta. Eu vou contar pra outra e não tenho certeza do que você me contou, né? Mas o que acontece pra gente? A gente conta e a verdade, né? Eu não vou inventar uma coisa que não aconteceu. Você acredita isso? É, seu Pedro. Eu vou... Pera aí. Eu não vou inventar uma coisa que não aconteceu. É um duplo negativo aqui, ó. Já tá estranho esse negócio aí, ó. Não, pô. Mas aí, tirando o duplo negativo, vira... Eu vou inventar uma coisa que aconteceu. Exatamente. Eu vou inventar... Então, eu vou inventar uma coisa que aconteceu. Vou inventar. Então, tu não tá inventando. Aconteceu, caralho. Não, eu vou inventar. A palavra inventar tá aí, pô. Então, eu vou criar uma ficção... Mas aconteceu. É em cima de algo que aconteceu. Entendeu? Vou criar uma ficção. Vou distorcer algumas coisas aí. Justo, justo. E, bom, galerinha, muito obrigado por quem assistiu. Infelizmente, nós vamos ficar até aqui, né? Porque o Titio Niles, ele precisa descansar. Não sei se vocês sabem, né? Mas eu, infelizmente, tive uns contratempos aqui, né? O meu pé tá engessado. Tem nada a ver essa desculpa. Tem nada a ver. Como se eu tivesse que usar o pé pra editar vídeo. Mas, enfim, eu tô um pouco cansado pra fazer qualquer coisa. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem aí nos comentários. Aliás, tá? Uma coisa que eu costumo não lembrar. Mas deixem um like no vídeo, tá? Pra vocês, pro YouTube entender que esse é um conteúdo que vocês estão gostando. Entendeu? Então, deixe o like aí. Se puder, compartilhe. Vai ser melhor ainda. Porque, assim, esse vídeo é um vídeo que tem bastante material pra gente poder analisar. Eu vi vários vídeos aqui de histórias de pescador, histórias que o povo conta. E são coisas, assim, que dá pra render vídeos muito longos. Dá pra render uma série aí bacana no canal, entendeu? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Absoluto quer dizer alguma coisa? Um olá, um tchau, um agradecimento. Caso vocês não saibam aí, esse pé que o Vinícius fudeu, foi pescando, tá ligado? Foi pescando. Passou 27 dias no fundo do mar esse viado. Exatamente, exatamente. Moleque, eu tava pescando. Aí uma piranha mordeu o pé dele. Aí veio outras piranhas também mordendo. Tudo mordendo. A gente juntou um grupo de piranhas. Piranha 300 centímetros de comprimento. A piranha lá abocanhou, abocanhou lá o meu pé, bati nela. Mas aí eu consegui tirar meu pé lá. Consegui tirar. Infelizmente, tá aqui. E pior, mano, é que ele conseguiu matar essa piranha. Ele abriu a piranha e adivinha só, tinha um lampião dentro da barriga acesa. Eu não entendi nada, Absoluto. Eu não entendi nada. Um lampião dentro da boca de uma piranha. O que que tá acontecendo? Eu não entendi essa história. Eu tenho que perguntar. Eu tenho que perguntar a piranha da próxima vez que eu ver ela. Eu tenho que perguntar.